A CIDADE NO BRASIL 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 E a tuta, olha. Estava em atenção. E a tuta, olha. Estava em atenção. Assim não foi bem. Tinha com água. Acho que as minhas pestanas eu consigo abrir isto. Aê, 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 aê! Opa! Não cai, não cai. Liliana, Liliana! Deixa que ir pra baixo pra cima. Não vale, agora abaixa a mão e pica. Baixa... pra cima. Mais um. Mais um pra frente! Mais um pra frente. Um! Deixa lá, possa ir pra... Deixa pra cima, deixa pra cima. É uma vez ou é ótimo? É, tá, já tá. E agora eu acho que ele vai sair. Olha lá, Thelma. Eu estou para a esquerda, boa. Eu estou para a esquerda, boa. Eu estou para a esquerda. Ei, ei, ei. Já furou. O homem não conseguiu furar sem rebentar. Vai. Boa. Vai. Vai. Vai! Vai. Eu estou para a esquerda. Pode ser. Vai. Vai! Aeeeeeee! Se não saís assim de cima, se é um bocadinho para frente. Vem! Vem! Deixe para isso. Deixe para isso. Estou até. Tenho que agarrar alguém que tem um bocadinho. Preto? Não, não é bocadinho. Onde é? É bocadinho. Marina, eu não gostou de deixar cair. Tu é gostado de atirar. Marina, não me puxa o cabelo. Vem! 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 Em relação à parte dos balões, eu senti-me um pouco nervosa porque o Líperi, sendo um bocadinho mais baixinho do que eu, e eu de facto sendo... Só um bocadinho. Só um bocadinho. Sendo mais pesada, não me sentia nada equilibrada por cima das costas dele. Daí que eu tive que me apoiar na cabeça do Nuno, ou fui nos ombros, porque senão... acho que não ia conseguir executar aquela tarefa. Mas foi engraçado. E coitado do Líperi que lá teve que me aguentar durante algum tempo. No verde. Pé esquerdo, verde. Mão esquerda no amarelo. Mão direita no verde. Mão direita no verde. Mão esquerda no verde. Já não consigo. Pé direito. Mão esquerda no vermelho. Mão esquerda no vermelho. Mão esquerda no vermelho. Pé esquerda no azul. Pé esquerda no azul. Eu e que tão os dois no amarelo aí ó. Vão,очки! Acabou-se o jogo. O jogo acabou-se. Sabe claro quebikena na Giob demands fun for. É terminido. Ok. O jogo acabou! Ele era de que nacionalidade? Austríaco. Sim. E foi o quê? E depois nacionalizou-se alemão. Sim, senhora. Ele foi o quê na Alemanha? Foi um czar. Um czar. Um chanceler, por exemplo. Sim, senhora. Se quis partias-me o pé mesmo. Ia. Ia mesmo. Não, é assim que... E o Mussolini? Foi um ditador. Ele era quê? Que nacionalidade? Ele era... Era... Começa por A. Não. Era russo. Não. Benito Mussolini. Italiano. Todo dia para lá era italiano. Mussolini. Estou aqui numa luta com o meu consciente e o meu subconsciente. Vai estudar? Vai para a cama. Vai estudar? Vai para a cama. Estudar? 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 Mal por mal? Estuda-se. Dormir não. Faz mal. Estuda-se. Faz bem, na cabeça. Não necessariamente. Em excesso provoca lentidão intelectual. É verdade, sim, senhora. Muito bem. Falo por experiência própria. Portanto, se fosse é muito... Pantor muito. Portanto, esquece. Ui! Ela nasceu para isto. Estou a ver. Estou a ver. Para isto, está. Para isto, está. Para isto, está a tentar suzer a pessoa com quem está a lutar. O que é? Para isto, está a tentar suzer a pessoa com quem está a lutar. E depois, para isto, está-lhe um morro. Não se pode olhar para ti, caramba. Estou com os shorts. Ela está muito melhor. O que está gostando? Vamos lá. Vamos lá. Como está a viver a dizer, you hit like a baby. Tá? I hit like a baby. Ok. Boa. Ah! Estou. 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 Como está mesmo? Quando lutar com ela não olhe muito para as olhos dela, como vai. Fica. Concentrem-se mais nas malas porque é perigoso. É assim, Blippery vai tocar qualquer coisa, qualquer tipo de música. E consoante a música que ele está a tocar, cada um de nós temos que ficar e quando ele começar a tocar, nós temos que fazer qualquer coisa. Ai, ai, caber do outro lado, tu, mas já está, já pôs, já pôs, já pôs, já pôs, já pôs. Não, não, isto não é normal. Não, não, isto não é normal. Não, não, isto não é normal. Não, estava a sair uma bocadinha sem que eu tinha. Tenho de ir à escola, tenho de ir à escola, por isso eu quero ver-te comigo, para aprender. O que é isso? Ai, por isso que eu me parei. Ai, eu vou cantar. Só a chata! Força! Eu estava a fim de me dar o seu piave. Não pela dor de quantos padeceram Não pelos versos dos que em vão choram Nem pelo tédio dos que me esqueceram Nem pela sombra dos que já passaram Não pela redenção Não pela glória Não pela forma estéril de uma data Nem pela vida frágil sem memória Mas pela morte em cada curva exata Portugueses É chegada agora Cabe-lhe a mim Como pessoa Índia na pessoa Melhorar-vos a vida Vou dar a cada português o direito De duas mulheres e um Ferrari Ser preso no mínimo uma vez na vida Vou refreidar a acidez do azeite Azeite Agora é a tua vez Começa o braço direito Vai Braço direito Deixa-me lá O que é que é isso que é Agora eu faço assim Agora eu faço assim Agora eu faço assim Agora eu faço assim Agora eu prometo 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 Cada pão a cinco euros Prometo a minha pequenina E tirou-se E tirou-se E tirou-se Onde é que está a comer? Portanto no próximo domingo Uuuuh Rapaz Regiou-se E tirou-se Abrevou-se Pai de rito Sabe qual é a primeira coisa que me apetece para dentro de uma casa destas? Ir à casa de banho. Eu vou lá para cima. Alma? Oi? Estás aí? Eu vou ver mais. Então. Está aqui. Para não nos aleijarmos esta vez, importa se eu abri-os. Pronto, abre-te-o. Queres abrir? É só por uma questão de segurança. Mas como que eu fiz a mim? Thelma, calma! Calma! Não despeixes já! Olha, mas eu não fiz nada. Não, chega, chega, chega. O quê? Já fizemos estragos. Ah, não, sei. Que tu não conheças nenhum sofista. Vá! Sobre o frente a frente e termos vencido, eu acho que há três perfeitas justificações para aquilo. A primeira é Thelma, a segunda se chama Sevelinha e a terceira foi os 15 segundos. Depois, eu confesso que estou muito mais contente por voltar para casa do que podia imaginar. Eu achei que, bem, era quase indiferente voltar ou não voltar, mas acho que afinal não. Acho que estou bem contente por ter voltado. E ela também. Ela está muito, muito contente. Bem, esta semana... Bem, esta semana... Ela durma no chão, em primeiro lugar. Esta é semana sim, semana não. Eu voltei a ter a acreditar em nós. Mesmo. É verdade. Voltei a acreditar. Que a gente pode melhorar muita coisa. Podemos trabalhar mesmo como equipa. Vale a pena tentar. Lembras-te? Sim. Lembras-te? Mas eu acho que a gente já tentou muitas vezes. Mas eu, esta vez, eu... Não sei, se calhar por estarmos motivados por hoje. Mas, mais uma vez, eu vou acreditar. Não, não estão, não estão nada. Deixa o que eu vou avessar. Vem, gesso. Vamos lá fora, se calhar. Acho que já está cá as vossas coisas. Estou calmo, porra... Estou calmo... Estou calmo... Gil, está tudo? Estou calmo. Está tudo. Traga aqui a sua mala. Ah! Segue-se? Então, se diz. Claro que se diz. Eu preferia que tivesse saído o Carlos a ti, porque, enfim... Tu farias falta ao espetáculo de tudo. Tu não imaginas... A tua claque... Mas a claque não significa nada. Há coisas bem mais parecidas. Porque eu não sou original, porque tento me destacar dos outros, porque faço... faço jogadinhas e faço fofocas a ti sobre o Nuno e ao Nuno sobre ti. E... Coisas que tais. E tento me destacar dos outros, com falta de originalidade. Quando... Quando pedi a autorização para me pôr à frente da Sandra, tudo sendo as negativas. Ah... Posso dizer que se calhar achei... Se calhar, não tenho certeza, achei... Talvez abusiva a pontuação... Não os comentários, a pontuação do seu Covid. Ah... Mas como eu disse, não cabe a mim julgar, cabe a mim ser divulgado. E a única coisa que eu posso fazer durante esta semana, é tentar mostrar... As pessoas que têm uma opinião negativa sobre mim, tentar mostrar que afinal não sou assim tão negativo. Tentar dar uma opinião... Tentar... Mostrar a essas pessoas que não sou isso, e tentar lhes mudar a opinião que têm sobre mim. Anda cá, Pumbinha. Então vamos fazer aqui uma jura. Posso? Podes? Podes. Então vamos assim... Vamos trabalhar em equipa? Vamos trabalhar em equipa. Vamos? Prometes? E tu, Pumbinha? Prometes? Até que aí vou-nos sopar. Até que aí vou-vos sopar. Até que aí vou-vos sopar. Bem, então... Vocês já sabem o que é que isto significou. Isto foi um voto de confiança por parte do júri. Por parte do júri e por parte de todos nós. Portanto, agora... Cabeça erguida. Se quiseres dar dentadinhas, dás dentadinhas aqui no bracinho da Thelma. Por isso já sabes, está bem? Isto quer dizer que mais duas semanas vocês estão cá dentro. Portanto... Mas eu tenho a certeza que tu vais-te a reconheir isto. Mas vais. Mas vais. Mas vais. Quando tu vires estas traças a reconheir a tua roupa... Isso, coisa... E não tem traças, queres ver? Porras! Não é? Pula-te! 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 Há duas semanas atrás que queria-me dar o de quarto. E não me sentia bem naquele. Só que não tenho mudado porque o Jaime gosta muito mais daquele do que dos outros. e acho que ele não devia levar a mal desta vez trocarmos por minha escolha digo eu eu só simplesmente acho que é andar de cavalo para o acho eu que sinceramente era o melhor quarto da casa e pronto mas pronto se ela quer o que é que se pode fazer mas ela vai se arrepender e se não for hoje ainda há de ser amanhã de certeza e agora eu pergunto a única coisa que eu me pergunto é eu fui avaliada pelo que é o que é que eu estou aqui a fazer foi só de estudar para quê não é só isso eu fui avaliada se eu fui avaliada eu tive um e o teu foi o que é que eu fiz para ter um assim em parte então também fui o culpado ainda eles dizerem que o Gil andava-se a meter para a vida dos outros porque ele via-me chunga e vinha-me perguntar e teias fazer isto teias fazer aqui não tem que fazer isso pois ponto final não é para isso que o que está que está aqui não tem que fazer é um bocadinho mais melhor este quarto eu vou tentar mostrar um bocado sei lá mais a Tatiana mais divertida vou-me tentar esforçar vou-me tentar não vou-me esforçar mais para andar com o Nuno não é todos aqui somos todos bastante diferentes eu sou muito com o Nuno comigo sim contigo eu sou muito diferente do Nuno mas levar estes abanões é é bom acho que também está mesmo a precisar disso eu acho que pecas por uma coisa acho que eu já te tinha dito isso aquelas críticas que eu te fiz que preocupas-te demais tu é o teu feiti tu queres agradar e ao querer agradar mas eu não faço isso propositadamente eu sei eu já te disse isso que tu és assim mas isso isso pode prejudicar até lá fora ao seres assim é se calhar já me prejudicou mais do que o que me ajudou mas percebes em primeiro lugar estás tu tens que te preocupar contigo esta situação que nós temos foi provocada por mim não foi mas porquê por ti só por ti se calhar não quem é que foi criticado quem é que foi mas se calhar não não sei pá eu sinto sinto um bocado esse peso sinto um bocado esse peso é sério mas não tens que sentir e não tens que te preocupar comigo mas deixa-me preocupar contigo não não vais te preocupar comigo à maneira como tu queres te preocupar não porque nem eu quero isso nem tu deves fazer não sabes qual é o maldito estas camas exato quando elas foram feitas os colchões eram de palha então era preciso ser moles que era porque a palha era dura agora isto tem molas eu de baixo tem molas acho que vou arranjar umas tábuas para pôr aqui mais baixo já pôs aqui umas almofadas debaixo aonde? aqui debaixo era para ver se a cabeça não ficava mais racha do que os pés mas não vale a pena troféu de cama faz bem ter os pés mais acima que a cabeça não faz? não faz sim não sim não sim não sim não estou a dar a buscar um livro para tirar a dúvida para mim não faz bem porque é porque fico com sangue mais na cabeça depois é apanhado de cabeça imagina só com mais sangue ainda hum apanhado assim entrámos em mais uma semana de atividades na mansão mais vigiada do país na nova novela da vida real Abelio Mestre nomeados esta semana estão Gil e Sandra e Nuno e Tatiana só um parco poderá permanecer na mansão mais vigiada do país e já a seguir saiba todas as novidades da Abelio Mestre na Abelio Mestre Extra logo depois divirta-se com Ali de Gi polémico e bem-humorado como sempre e mais tarde veja ainda NipTuck continua com a TV boa noite bom serão e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti